Oi gente, como é que vocês estão? Vamos aqui começar o vídeo. Acabou de chegar a festa, olha o meu estado, olha o Guilherme na luz, já tá sem roupa, já tá toda desmontada. Tu quer abrir logo os presentes dela, tá ansiosa, é criança, toda criança fica assim. Tu já chegou dormindo, mas acordou pra abrir, né? Fala pro pessoal como é que foi tua festa, tu gostou? É da Elza, tem a Elza, o Olaf, o Christopher... O burro tá alto. O burro não foi, né? Ele ficou na floresta. Não ficou não, ele tá lá no negócio, né? É. E você gostou da sua festa? Sim. Foi legal? Sim. Você ajudou? Porque o amor, sabe que como o Christopher chegou com o burro assentado? Tá bom, vamos começar abrindo? Sim. Primeiramente, vamos agradecer a todo mundo, né? Que deu um presente à Malu. Tem que ser grata por todas as... Mães. Todas as coisas, né? Sim. Me dá, Bel. Bel tá aqui pra ajudar a gente. Primeiro presente. Gente, não tem nome. Gente, não faz isso comigo, não, que eu sou tão curiosa. É o nome da loja, esse. Meu Deus, vamos abrir aqui. Mas quem deu? Por favor. A Míria, eu gosto de saber quem deu pra... Ah, eu acho que esse foi a tia Ju. Ela disse que foi a toalha. A lista é em duas lojas e a maioria dos presentes foram dessas duas lojas. Vamos ver a toalha. Acho que tem uma roupinha. Essa é a toalha. Tu gostou, filha? Olha que coisa fofa. É o quê? É um solzinho? É o quê isso? É um bichinho. É um bichinho, um machinho. É uma toalha. Foi tia Ju. Obrigada, tia. Tem um machinho. Senta aqui pra abrir os ossos. Não, não consegue ficar quieta, não, né? Sentada. Dá, vai ficar aqui. Ai, muito fofa. Que toalha linda, velho. Eu amei. Tu gostou? Sim. Dá obrigada, tia Ju. Obrigada, tia Ju. Mais um presente. Tem que ser lindo. Dá uma anel, meus amores. Vamos abrir. Esse daqui eu já sei quem foi. Rafael, que é o filho de Rayane. Vamos ver. Eu acho que é um brinquinho. Ai, que coisa fofa. É uma argolinha. É uma argolinha. De brinquinho. Deixa eu mostrar melhor pro pessoal ver. Ó, gente, que fofo. Faz um presente. Lili e família. Nossa triga. Ah, o que é isso? Isso é um pijãozinho, né? É um colarquinho. Vem mostrar, Nalu. Ó, gente. Olha essa calça. Fofinha. Olha esse colarãozinho. Ai, que lindo. Eu ia ter que eu tava precisando de pijama, né? Uhum. Amei. Tu gostou? Sim. Mais um. Vamos sentar aqui, meu amor. E que embalagem linda. Sofia. Sabe quem é Sofia? Aquela amiguinha que vai brincar lá em casa. Na casa de manhã. Sabe o que dá Frozen? O perfume dá Frozen. Mas ela já tem na casa. É, mas já tá acabando. Aí a gente repõe. Olha. Batom. Não, mas ela esculpa o outro. Mas ela esculpa o outro. Então. Diz obrigada. Obrigada, gente. Sofia. Sofia. Gente, tudo no tema da festa. Olha só o copinho. Olha só o sabonete. Olha só. Eu preciso de sabonete, né? É. Mas tá precisando de um perfume. Bota ali. O batomzinho e o perfume. Aqui foi Yali. Yali. Olha o salão. Para. Olha o lixo. Olha que lindo. Que lindo. É uma Barbie. Barbie sereninha. Olha, gente. Que lindo. É uma Barbie sereninha. Ah, mostra atrás. Mostra atrás. Tu gostou? Olha. Aqui tá dizendo que é o que você tá dizendo. Barbie sereninha. Barbie sereninha. A Barbie. Sim. Obrigada. Ela é muito linda. Vai, Bel. Próxima. E é esse. Que é a Alice. Alice que eu gosto. De João Guilherme, né? É? É. É uma amiguinha Alice. Olha que lindo esse lacinho. Mostra lá. Olha. Não, mamãe. Esse não é um lacinho. É um lacinho com bolinha. É. E uma tiarinha também, ó. Com bolinha. Com um lacinho. Que fofo. Olha. Já vai colocar. Ai, gente. Que lindo. Obrigada, Alice. Obrigada, Alice. Gostei dos seus negócios. Gostou, filha? Tua amiguinha Lorena e o irmão dela. Vamos abrir o seu pirulito nesse. E o do outro também. Vamos ver o que Lorena se deu. Meu amor. Amor, Lorena. Mais uma, Babi. É. E essa daqui, Nicolas, o irmão de Lorena, né? É. Mostra ali. Opa, Babi. O irmão de Lorena. O irmão de Lorena, tu nem mostrou. Ah, nem. Olha. Olha só, gente. Foi Nicolas e Lorena. Eu vou chamar o nome. É. É. Não é essa daqui, olha. É. Mostra. Essa. O nome dela é Babi Gal. Olha, gente. Mamãe, ela é o nome Gal. É. Agora mostra essa outra. Essa é a Boana, que eu gosto muito. Eu tenho o vestido da Boana, sabe? É, gente. Mas eu não tenho qual calar. Então, senta aqui para ver os outros. Daqui. Vamos agradecer àqueles. Obrigada, pessoal. Obrigada. Esse daqui foi de Luísa. Será que foi da tua amiguinha Luísa? Espera lá, porque está dizendo o nome, né? Vamos abrir para a gente ver. O que é essa? Está bonitinho. Gente. Magul. Cheiroso. Obrigada. Luísa. Obrigada, Luísa. O próximo é de Lorena, Elton e Luna. Quem é Luna e Lorena? É da família de mamãe. É da família de mamãe. É da tua priminha. Vamos ver o que é listeiro. Essa é uma roupinha, olha. Olha, gente, que coisa fofa. Esse shortinho. Essa roupinha, quando eu fui, foi uma das que eu mais amei. Eu estava até pensando em comprar no dia que eu fui. Aí eu falei, não, vou deixar, né? Vai que alguém compre. Porque eu deixei na lista. Olha que lindo. Tu gostou? Sua cara, né? Obrigada. Me agrade. O próximo presente. Aqui está sem nome, mas eu acho que foi o de João Vitor. Vamos abrir para descobrir o show dele mesmo, eu digo, senão a pessoa se manifesta quando assistir esse vídeo. Foi o de João Vitor. Quem é esse? É o Jatapé. 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 Gostou? Jatapé, né? O que está dizendo aqui? É. Pede obrigada de ouvir. Obrigada de ouvir. Quando ele acordar, a gente agradece, né? Tu gostou, filho? Sim, porque ele está aqui, né, gente? Agradeceu todos os presentes que a gente abriu até agora. Sim. Tia Letty. Tia Letty. Tia de mamãe. Tia de mamãe. Tia de avó. Vamos ver o que é que ela deu. Pegar os tiros lindos, né? Eu me conto. Meu Deus, mais um utensílio para a tua cozinha. Mostra ali, ó, pessoal. Olha isso, Jatapé. Nem sei que eu mostrei o outro a vocês. Que lindo. Olha. Pegar, obrigada. Que barulhão. Obrigada. Gostou? Sim. Gostou, né? Mel. Esse daqui foi mel que que deu. Bem pequenininho, né, mamãe? É, vamos ver o que é que é. Aqui é um brinquedo. Olha que linda da Ana. Pequeninho da Ana. Ai, que lindo. A Ana vai pensar que é a outra ela. Deixa eu mostrar o pessoal. Fala, obrigada, Mel. Obrigada, Mel. Eu gostei da Aninha. Olha o próximo. Próximo. Gabi. Gabi. É igual a toalha. É uma toalha. É igual? É igual. É. Tem que trocar. É igual a que te ajudou a toalha, ó. É porque se ficar malhada a outra... A luz é essa, né? É. Ai, que linda. Obrigada. Ou outra a gente troca lá. Obrigada, Gabi. Evelyn. Evelyn, a sua vida é a preferida. É, e a sua, nós também. Poli. Eu nunca tinha poli. Ai, meu Deus. Olha, eu nunca tinha poli. É, tu gostou? Sim, olha uma bola. Olha o sapatinho. Olha o vestido. Olha a calça. Tudo lindo. Eu não sei se pode tirar. Daqui a pouco a gente abre. Vamos ver o próximo. Foi Suzinha. Suzinha, eu amo ela. Ela é bebê. Olha, ela me deu outro sabonete. Ai, que lindo. Eu sou puro. Vamos ver o que é? Um kit. Kit? Vem um livrinho. É um kit, gente. Dá um boticário. Que lindo. Vem um livrinho, os adesivos. O perfume do Rosinha. Esse daqui eu não nunca usou. Eu amo essas coisas de cheirinho, né? Deixa eu mostrar o pessoal. Olha o sabonete como é lindo. Mostra lá o perfume. Olha. Quer botar agora? Não. Não? Vou botar. Quer cheirar? Cheiroso. Eu amo esse cheirinho aqui. Meu Deus. E vem um livrinho. Daqui a pouco a gente lê, né? Deixa eu ver. Ai, mulher. Tem muito presente pra ver ainda. Tem muito ainda, velho. Tia Ré. Beca. Você tá de coxa pro vídeo, mulher. Você tá aqui, gente. Tia Ré, Beca. Você escolheu uma coisa muito legal. É uma bonequinha. Ai, tem um negócio de música dela pra brincar. Que legal. Eu acho que ela mudou de rosto. Olha, gente. Que lindo. Olha, mamãe. Olha, mamãe. Essa daqui é a coelha. Essa daqui é qual, então? Essa é a... É um panda. É um panda, né? Olha aqui. É um panda. É, tem um panda aqui. Olha aqui a roupinha. Ah, tô vendo. Mostra lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Tia Ré. Beca. Mais um presente. Sonha. Sonha. Vamos ver o que é que tem aqui, velho. Isso é só pra ver, tia. Mais um perfume. Gente, eu amo perfume. Eu amo essas coisas. Porque eu compro normalmente, então, quem dá prazer, já tá assim, adiantando muito minha vida. Da Sophie. Eu amo a linha da Sophie. Olha esse, como é lindo. Ele é perfeito. Você comprou o papel, né? É, tu tinha um roxinho. Agora tu tem o verde. Mostra lá. Olha isso. É uma flor de perfume. Muito obrigada. Muito obrigada. De quem? Sônia. Sônia. Agora esse é de tia Lúcia. Tia Lúcia. Tia Lúcia. Aquela bem pequenininha. Aquela tia da gente, bem pequenininha. Faz a gente no vela. Tão pequena que ela é. A gente tem um tijão. De joaninha. Ai, não. Tu nunca teve, né? De joaninha. Ai, é uma blusa. Isso é uma blusa. Muito obrigada, tia Lúcia. Você arrasou no presente. Todo mundo tá arrasando no presente, né? Ela tá de costas pra vocês. Tô ansiosa e animada que ela tá. Tá vestuoso. Esse daqui tem nome, Bel? Não. Ah, não, gente. Eu tenho quando vem sem nome. Porque eu gosto de agradecer tudo. Ver quem foi que deu, sabe? Acho que é. Ah, isso foi eu, Bel. Deu uma beijinha. Que linda, obrigada. Foi uma toalhinha. Olha a cabeça. Olha o seu óculos. Obrigada, Helder. Obrigada, Helder. Vamos lá. Esse é de quem? Será que tem nome? Tem nome. Dani. Ah, é da mãe de Bel. Vamos ver o que é que ela deu. A sua mãe? Olha, Nalu, vestidinho. O vestido é mais lindinho. Que lindo. É uma mensagem. Eu vou deixar aqui, olha. Vamos ver o outro. Tu ama vestido, né? Sendo vestido. Isso é uma roupinha, né? Ah, é um vestidinho também. Eu gostei. Eu gosto de vestidinho. Agradece a ela? Agradece quem? A mãe de Bel. Obrigada, mãe de Bel. Próximo presente de Carmen, que é Carmen e Miguel escolheram um joguinho para a mão das letrinhas, carimbos do alfabeto. Olha, gente, obrigada. Obrigada. Você gostou? Quem? Carmen. Carmen. Carmen e Miguel. Carmen e Miguel. Mais um de Ziene. De Ziene. É o Flopinho. Hã? É o Flopinho. Ziene é aquela que vai lá na casa de vovó. O que é isso? É calcinha. 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 Escolhendo a Lu. Fica que ela tava precisando mesmo de calcinha. Tem um outro que tá pequena. Tem um outro de calcinha, velho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete calcinhas. Sete calcinhas, meus amores, tá? Reabaste-te, filha. Dá aqui. Não, é dez. Dez? Mas tu gostou? Sim. Bri? Carcinha. Obrigada, Ziene. Obrigada, Ziene. João e Clara. João Guilherme e Maria Clara. Eu já fiz uma paga, né? É. Ai, que legal. E comidinha. De fazer hambúrguer. E comidinha. Ai, Vicky, que ótimo. Cachorro quente. Bapatinha. Hambúrguer. E teto suco. Quem foi? Eu não sei. É aquele kitzinho de sapato com bolsa. Tânia e Aurina. É a irmã de vovô Paulo e a mãe de vovô Paulo. Eu nunca conheci ela. Ela foi. Isso nunca é conhecê-lo, né? Eu não. Tu nem viu ela, né? Ela não era bebê. Olha, essa aqui é muito infância. Olha, ela é Elsa. Ela é Elsa. Isso é muito infância. Deixa eu provar. Eu quero provar. Ela já quer provar. Deixa eu ver, eu quero ajudar. Olha a bolsinha. Gente, eu tenho tantos vales dessas aqui na minha bolsinha. Eu tenho algumas bolsinhas até hoje. Olha a minha bolsa. Gostou? Sim. Vamos colocar. Ai, sim. Isso é muito raiz, velho. Sim. É muito raiz. Na hora que eu peguei, eu ia dar uma felicidade. Tu já sabia? Aham. Você vai embalar, gente? Sim. Obrigada, João Valdeiro. E que agonha, né? E que agonha. Mais um. Vamos ver quem deu este aqui. Ana. Tia Ana. Tia Ana, eu já sabia. Vamos ver. Será que é a pijaminha? Se for pijaminha, eu tenho certeza que foi a manhã que disse pra dar pijama. Que é uma coisa que precisa. E manhã ama, tipo, sugerir pra dar pijama. Ó. Isso é pijaminha. Pijaminha. Ai, está lindo também. Nossa, pijaminha. Eu amo roupa. Eu quero abrir agora. Toda manhã eu mandei a roupa. Roupa, roupa, roupa. Por fim, era tudo roupa. Mas a criança gostou de brinquedo, né? Eu acho que eu sei. Sabe de quem é este? Lóris. Dóris. Foi Dóris que deu este. O que era? Que lindo. Tu nunca teve um deste. Olha, gente, que linda a Elza. Olha, olha, ele lindo, hein? Eu sei que ele é uma bolinha, minha. Sim, primeiro, meu amor. Cláudia deu mais... Gente, mas eu tenho muito, né, Bel? Tem dois aqui. Esse daqui foi Cláudia. Mais um perfuminho. E mais uma coisa da infância. É porque tem muito, gente. Mais uma coisa da infância da pessoa. É porque tem muito, gente. Falta de João Marcelo. Tu está igual uma, cheia de perfume. Mas, gente, eu usava esse daqui, criança. Eu usava esse perfume. Ana Lu, tu acredita? Sim, é muito lindo, meu Deus. Mais um. Tem um figurito aqui. Léo e Rebeca. Abre. Léo e Rebeca. Ai, que coisa linda. Eu gostei, né? Ai, essa está perfeita, né? Tem fraldinha. Deixa eu mostrar. Tem papinha. Tem suquinho. Tem fone de ouvido. Nossa. Tem fone de ouvido. Tem fone de ouvido. Ai, gente, que coisa fofa. Tem fone de ouvido. Tem fone de ouvido. Pode dar água. Olha o suquinho para bonequinha. Ai, gente, muito obrigada. Fala obrigada aí. Obrigada. Léo e Rebeca. Léo e Rebeca. Tu gostou? Sim. Ai, eu amei. Deixa eu ver aqui, rapaz. Era de fazer tirado de foto. Ai, pode ficar com faldinha. Pode tomar água. Pode colocar uma sopinha. E pode colocar suquinho. Mais um. Vamos ver de quem, de quem, de quem. Da mãe de João Vitor. Eu sei o que é. Eu sei também. Mariana cara. Gostou? Eu nunca tinha Mariana cara também. Gostou. Eu vou falar, Léo. Obrigada. Obrigada, quem? Mãe de João Vitor. Obrigada, mãe de João Vitor. A Maria Clara. Agora tu tem a Maria Clara JP. Mais um presente. Meu Deus, que não acaba mais. Graças a Deus. Mas a gente já ficou cansada. Tia Jocla. Tia Jocla. Mais uma. Mais uma boneca de fone. Vamos ver qual é essa. Essa é diferente. Ela tem um fone de ouvido. Ela tem escovinha de dente. Toalhinha. Secador. Meu Deus, olha essa almofadinha. Ana Luísa, é uma mala. Ela tem uma mala. Essa é a boneca. Ela tem um livinho. Essa é a boneca que tem um kit de viagem completo. E tem um livinho para ler. Passa forte, gente. Que coisa linda. Muito obrigada, tia Jocla. Eu amei tanto. Olha, tem um telefone. Ai, filha. Eu amei tanto. Mais um, mais um, mais um, mais um. Acho que é... Eu não sei. Ana Paula. Ana Paula. Paulinha. Ai, Ana Lu. Eu nunca tinha ir. Ela amei. Ela amei. Tu gostou? Eu já. Vamos agir de novo. Ana Lu. Ana Lu. Ela vai agir de novo. Ela acabou agir. Vamos ver de novo o que é. Acho que é uma vassoura. Gostou? Tem um kit. Tem até o suporte. É o kit. Tem a vassoura, o rodo, o baldinho, o esfregão e a pá. A pá. Eu tô dando nem na cara dela. Mas olha, tu gostou? Sim. Eu não sou. Não, Ana Lu. Tá acabando. Tá. Tá? Amém, senhor. Tá teimando. Vamos ver. Esse daqui de quem foi? De quem foi? Procura o nome. Procura o nome. Aqui, olha. Esse aqui é o meu nome, né? N.A. Não sei quem é N.A. N.A. Esté. Aqui é o meu nome. Esté. 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 Esté deu. Ai, que lindo. Ai, que linda. Ai, que lindo. Que fofo. Mamãe, eu entrei esse negócio. Duas bonitinhas, gente. No carrinho. É a minha mãe. É a mãe e a filhinha, né? Não, é a bebê. Obrigada, Esté. Esté. A gente gostou muito. Mais um, mais um, mais um. De quem será esse? Não tem nome, não. Calma, filha. Tem que ir pra mim, não. Não tem? Eu não. Gente, quem foi que deu ele pro favor? Eu digo o nome, e aí? Olha, de cozinha. Olha, tem coelhinho. Eu deixo isso, eu gostei, gostei. Não achei o nome, mas quem deu, muito obrigada. Olha o meu nome. Ah, mas é o nome do brinquedo, isso. Olha só, as coisinhas de cozinha já vai complementar a cozinha de Ana Lu, né? Ah, minha. Esse é o meu avô. Meu avô dela. Eu não. Teu avô, José Hildo. É o seu pai. Gente, o presente da minha mãe, meu padrão, se já agora não mostrei a mim, porque eles já deram, né? Foi aquela Cry Baby. Ai, que legal. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Maleta da América, tudo que uma América precisa. Mostra lá. Eu gostei muito. Olha o botãozinho pra apertar. Ai, fala obrigada, Laura. Obrigada. Ajuda a brincar muito com isso, né? Sim, acho que... Gente, é a bagunça que tá essa sala. Obrigada, pai. Mais um, mais um, mais um. De quem? Vamos ver se tem gente. Ai, não. Graças a Deus. Evelyn. Evelyn. É a sua amiga preferida. Ô, colocaram o nome errado, eu tô esquecendo o Evelyn. Eu ia saber que é uma pizza, é uma pizza, é uma pizza. Ai, que legal. Uma batata, mas é igual o outro. É não. Hambúrguer, cachorro quente, batata. Mas é uma batata e um hambúrguer. Tá bom, deixa eu mostrar. Olha só que lindo. Mais uma coisa pra complementar a tua cozinha, né? Falou obrigada. Obrigada. Quem? Evelyn. 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 Evelyn, para a Ana Lu. Ele é da família do meu pai. Ai, eu vou ter um outro abissário. Já que é outro, é mulher. Essa sua vida tá fácil demais. Eu amei isso quando eu vi na loja de inox. Olha que fofo, gente. É de cozinha. Parece de verdade, né? Sim. Olha. Gostou? É de verdade. Gostou? É de verdade. Gostou? Sim. Fala lá, muito obrigada. Muito obrigada. Olha pra lá. Obrigada. Gostou? Sim, vou sentar um presente. De todos os presentes. Não, não. E é dois. Ai, eu tô... Peso, véi. E tem muito perto. Jacqueline. Já que deu dois três vezes. Isso aqui. Um celular de brinquedo. Eu já caí um relógio. E um relógio? Ai, que celular massa. Pegada, tia Yacht. Ah, não. 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 Meu Deus do céu. Tá animada? Sim. Gente, tá que é o sonho de Ana Lu. É o meu mesmo. Ai, meu Deus do céu. E deu um patinho. Ai, dá obrigada lá, tia Yacht. Obrigada, tia Yacht. Meu Deus do céu. A Karen de Ana Lu, ela vai amar. Vai amar, mulher. Tu vai amar. Tu vai amar. Tu vai amar. Gente, que loucura. Quantos presentes. Eu gostei de todos. Juro por Deus. Muito lindos. Todos. Muito obrigada a todo mundo que foi na festa, que compareceu, que se preocupou com a gente, que aproveitou junto com a gente, que presenteou a Ana Lu. Muito obrigada. Amei todos os presentes maravilhosos. Obrigada a vocês também, que estão aqui me assistindo. Obrigada a sandália, porque eu amei a sandália. Obrigada. Eu amei tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, né?